A gente trouxe um vídeo aqui, acredito que vocês aí que estão assistindo, Chicola também lembra, sobre as frutas nos Estados Unidos, né? Bom, uma coisa aqui que eu já falei, as músicas falam muito bem, né? Nem tudo que a gente assiste é totalmente verdade. Tudo que for uma coisa que pode ser fake, mas pode ser algo muito pesado, tipo assim, algo fake sobre uma traição ou sobre algum acontecimento, algo realmente prejudicial a alguém, a gente não vê. E a gente não quis ir atrás de saber que se era fake ou não, porque meio que... Não importa. E vamos dizer que é verdade, vai. Vamos dizer que é verdade, porque em algum momento, se for mentir, alguém desmente ou conta o que realmente está acontecendo, como agora. É isso que a gente vai fazer, porque a gente traz a fake news, mas se deixa de ser fake news, a gente vem e traz os motivos do porquê deixou. E não sei também se deixou. Só sei que postaram esse vídeo aqui há um dia atrás, a Jojoca, Jojoca, postou aqui, Descoberto o mistério das frutas falsas nos Estados Unidos. Vocês vão entender qual que é, então? Bora, bora. A explicação? Vamos lá que ela explica. Descoberto o mistério das frutas falsas dos Estados Unidos. Conta pra mim, então. Como é que é o nome dela mesmo? O que eu quero chamar ela pelo nome? Jojoca, Jojoca. Conta aí, Jojoca. Tá da hora o volume aqui, vou aumentar mais um pouquinho. Fala mesmo. Talita Piazzoli, ela... Pera aí. Como é que é? Não foi eu que descobri. Foi a Talita Piazzoli, ela... Pera aí. Bem, eu postei ontem, apocalipse, fruta falsa, a gente mostrando banana plástica... Aí a gente tava reagindo a uma menina que não tava nem dormindo de noite, preocupada com os Estados Unidos. Olha o que é isso que tá acontecendo com os Estados Unidos. E aí, eu tava achando, eu tava indo mais pra teoria do Impressoras 3D do que conseguir pensar algo realmente possível. Mas como estão olhando aí por mim, meu vídeo foi entregue pra uma pessoa que de fato entende, aparentemente, do assunto. E ela comentou no meu vídeo. Fiz um vídeo e coloquei no fixado. E aí eu vou explicar aqui pra vocês, então. Então eu vou ver o vídeo dela, tá? Vamos lá. Calma. Passou na Farood, todo mundo, acho que todo mundo já sabe, tem acontecido lá nos Estados Unidos, deles terem algumas frutas que parecem borracha. Mas então, o que que tá por trás disso? Todo mundo tá criando diversas teorias da conspiração. Vamos dar uma segurada. O que acontece é que muitas das frutas que eles têm lá... É podre! Não, desculpa, rapaziada. São, assim, com esse aspecto de borrachado, são frutas que não é da época que eles estão comendo, entendeu? Então o que que eles fazem? Portam do Brasil, de onde for, só que pra não estragar essas frutas, elas são enviadas de um país pra outro congeladas. E o que que acontece quando a gente congela uma fruta? Fica estranha. Então, onde eu quero chegar? Essas frutas, elas geralmente são enviadas para outros países verdes. Elas não são enviadas maduras, pra não estragar, né? Elas já foram congeladas, elas ainda estão verdes. Então, elas já ficam com um aspecto mais duro, mais estranho. Pra piorar... Pô, faz todo sentido, cara. A gente viu o vídeo do cara mostrando a banana. Dá pra ver que a banana era dura. Tinha meio que um aspecto de verde ainda, tá ligado? É, aham. Químicos pra que elas fiquem maduras rápido. Por exemplo, a banana pra ficar, casca amarela rápido. Então, isso prejudica todo o processo natural de amadurecimento da planta. Então, o que que eles estão recebendo? São frutas maduras, porém verdes. Nós aqui, do nosso incrível Brasil, a gente sabe como é que é um abacate verde, como é uma banana verde, como é uma melancia verde. E geralmente, são mais durinhos. E por ter... Não, mas não tem como você querer me dizer que é bom. É saudável. Eu acredito que a cara deve ser horrível. Ou o gosto é o mesmo, mas a textura, sei lá. Processo de congelamento, descongelamento, processo químico, ela acaba pegando esse aspecto borrachento de... Mas não pode ficar descongelando e congelando as comidas assim. O Jacquin que ensinou. De um alimento verde que foi congelado. Então, vamos dar uma segurada na preocupação, porque é basicamente isso. E não esquece de me seguir. Ah... É tipo assim, se a galera de lá vem comendo essas frutas desse jeito desde sempre, elas não sabem que existe uma fruta do mesmo jeito melhor, tá ligado? Então, pra elas, aquilo é normal. É, se bem que, tipo assim, como ela falou, eles importam quando não tá em época. Aham. Mas, mesmo assim, né? A gente não faz isso. A gente não precisa, ou precisa. É que eu acho que... Mas eu ia falar que é porque o nosso país é grande, mas lá também é. Mas a gente chega a importar fruta? Chega, né? Chega a importar fruta. A gente chega a importar fruta, sim. Cara, eu acho que no máximo de outros estados, né? Não... Porque, tipo, por exemplo, aqui tem época que não tá dando milho, mas só que em outro lugar tá dando, tá ligado? Aí eles importam... Aham. Não, mas tem, por exemplo, umas maçã importadas. Uma ideia é muito de playboy, né? Comprar maçã importada. Maçã daqui é mó top, cara. Qual que é o teu problema, velho? Mas tem mais gente falando sobre isso? Fruta. Fruta. Estados Unidos. Olha isso. Isso aí é o... É a trade do momento. Tem mais gente aqui falando? Olha. Ota porra! Eita, ela! É ela, gente do céu. É ela. É ela, rapaziada. Todos os dias tem que ter ela, né? Experimentando as frutas falsas aqui dos Estados Unidos. Se você não faz a menor ideia do que eu tô falando, assiste os meus últimos vídeos que você vai entender tudo. Ah, e ela virou uma pessoa que, tipo assim, todos os vídeos que ela apareceu eu reclamei, mas ela tá aqui direto, cara. Onipresente, velho. Essa aqui, ela sempre faz um conteúdo aí, ó. Olha como é que ela... A gente fez o vídeo lá sobre as frutas falsas. Ela fez um vídeo à toa. Ela foi lá, comprou um monte de fruta falsa e postou um dia atrás e tava com 5 milhão, cara. Tem que ser assim. Isso é criador de conteúdo, pô. As frutas estão sendo criadas em laboratório. Essas três frutas aqui são as principais que tem muita gente reclamando, tá? O cantaloupe, eu não sei como é que chama isso em inglês. A banana e o abacate. O nosso abacate aqui, de todas as vezes, é um pouquinho diferente. Vamos conversar pela banana, gente. A menina que abriu a banana, sério, parecia uma massinha de modelar a banana que ela abriu. Caralho. Acho que essa aqui tava normal. É, parece... parece meio verde. Parece meio verde. Já comprei banana, sim. É, essa banana aqui tá normal. É, tá meio verdinha. É, tá meio durinha ainda, tá ligado? É. Vou gostar zero gosto. Sim, porque é isso que acontece, meu. Quando tá meio verde, fica meio sem gosto. Mas, tipo assim, acho que ela tá normal, ó. Ela quebra. Mas eu só vi um vídeo falando da banana. O que eu mais vi foi isso daqui e abacate. Vou cortar o cantaloupe. Gente, eu não faço a mínima ideia como é que corta isso daqui. Cantaloupe. Melancia. Ih, ela com faca aí de novo, cara. A gente sempre começa cortando a fruta no meio. Ou não, tem alguma coisa aqui no meio. Ih, que agonia, cara. Melão, pô! É um melão, melão. Parece um gilhinho, esse melão aí. Gente, eu acho que tá normal. Você não é jaca? Mano, imagina que toda essa repercussão é de umas frutas específicas, de uma só frutaria, tá ligado? Não é de todos os Estados Unidos. Uma frutaria, uma única frutaria sujou o nome de todas as frutarias dos Estados Unidos. Aí pegou e viu que viralizou, começou a viralizar, todas as frutarias começaram a fazer fruta de borracha também, não. Começa a congelar aí as frutas verdes. Pra nós ter também, porque os tiktokers vão vir pegar. Imagina, a galera não quer nem vender fruta boa a mais, porque ninguém quer, tá ligado? A galera quer fruta de borracha. É a do hype, é. É a do hype. Tem semente no meio, né? Então... Então não é artificial. Gente... Mas dá uma mordida aí, pô! Isso aí, ele é duro assim mesmo, cara. Isso aí, ele é meio duro. Eu já comi melão. Ele não é. Gente... Nhaque, dá uma mordida, pô! Isso aqui é normal. Cara, pelo que eu vi esse melão, é, velho. Não é muito assim. Ó. Ela tá tentando fazer a mesma coisa do que com as melancias, só que não é comparável. Exatamente, né, cara? Gente... E aí, o gosto? Tá bom. Tá bom o melão também. Aí tá top. Isso aqui é normal mesmo? É normal, é normal. Olha isso aqui. Ele pode estar um pouquinho murchinho assim, tá ligado? Mas é normal, pô. Vamos acordar o abacate. Olha lá. Será que ela vai fazer assim também? Ela vai tentar quebrar o abacate também? Gente, tá muito duro! Nossa, mas esse abacate aí tá claramente verde, velho. Porra, sim, cara. Ela tá fazendo a mesma coisa, velho. Mas era pra tá molinho. Era pra tá molinho. Mas tá verde? Aí não tem como tá molinho. Não. Olha o seu não tão louco, gente. Olha como cortou estranho esse abacate. Mano, é que tá verde. Mano, eu gosto muito de abacate, Mike. Só que o abacate que eu compro, ele já vem tão molinho que eu, tipo, com a própria colher eu esmago ele, tá ligado? Com um gafo. Fica só aquela sopinha. Eu compro madurinho também. Eu compro assim, eu já furo ele com o dedo, tá ligado? Eu já começo a ir abrindo assim, eu já começo a comer igual antroglodita. Pode crer. Tá vendo? Como tá, tipo, estranho. É isso aí, tá claramente verde. Muito verde. É, cara. Tem que botar pra plantação, pra nascer uma árvore. Gente. Mas tu acha que, por exemplo, tá verde. Se botar no micro-ondas e um tempinho lá, dá uma amadurecida? Vai cozinhar, não vai não? Por isso seria bom ter uma máquina do tempo, né? Pô, ia resolver esse problema de fruta verde. Cara, qual que é o nome de vocês? Eu não sei. Eu tô achando estranho, mas... Não sei se é porque eu vi muito vídeo. Olha, sei lá, tá acontecendo estranho. Não sei explicar. E o vídeo dela é isso, a gente assistiu até o final. O que que é isso, cara? O que que é isso, velho? É muito absurdo que... É impressão minha ou ela comprou uma abóbora achando que era um melão? É abóbora? Então, mas tem tipo, tem esses melão desse jeito aí, pô. Ah, tá aí, ó. A impressão sua, pois é melão sim. É o melão. Melão não é dessa cor. Claro que é, tem vários tipos de melão. Você teve que comer só o amarelo. As frutas só estando verdes. Olha aí o que o Noé falou aqui, ó. Mano, o abacate tá verde. Sabe o que eu tô pensando em fazer, mano? E o melão... Hã? Uns vídeos igual? Eu tô pensando em comprar as frutas e falar que eu tô nos Estados Unidos também, experimentar as frutas de lá. Cara, faz, cara. Faz, faz, faz. Na moral, faz. Tô quase fazendo isso também, velho. Olha, porque, cara, quando eu olhei esse vídeo aqui, eu falei, beleza, ela vai fazer um... É que aí eu esqueço, né? Eu falei assim, ah, ela vai fazer um vídeo aqui explicando como é que é cada fruta. Mas é quatro minutos dela imitando a mulher da melancia, tentando quebrar. Isso que é normal isso aqui, gente? Deu pra caralho, velho. Olha isso, cara. Deu pra pôr, seis milhões de mil. Mano, a gente tem que aproveitar mais esses hype, tá ligado? É, cara, hein? Eu fazendo personagem, sketchzinha, não, cara? É isso aqui. É isso aqui que dá a visualização. Tchau, tchau.